Tem novidade na área da educação na tela da TV Alesi. É a parceria com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura. A TV Alesi transmite ao vivo a revisão do simulado online. Do dia 30 de novembro a 4 de dezembro das 16h às 18h. E hoje, dia 4 de dezembro, é dia de matemática. TV Alesi se eduque na semana de revisão de preparação para o Enem.